Quer aprender matemática para o concurso do TRF4 de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de frações para o concurso do TRF4 Foco Banca FCC. Para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Energia lá em cima. Simbora. Pessoal, vamos lá. Inscreva-se em nosso canal. Tá? E ative as notificações. Recadinho em base. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que publicarmos um vídeo aqui no canal, vai chegar aí a notificação para você. Você que está interessado aí. Você que vai fazer esse concurso. Então, sempre que tiver uma publicação sobre o TRF4, vai chegar aí para você. É só você ativar o famoso sininho. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Vamos dar início à nossa dica MPP. Simbora. Vamos que vamos. Pessoal, está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Né? Vamos lá. Estou precisando de seguidores. E agora, está aí. Caneta e papel. Já vou ajeitar aqui. Caneta e papel na mão. No final, a gente troca uma ideia. Eu sei que vocês já devem. Pô, Marcão, cadê o curso do TRF4? Eu quero comprar. No final da questão, a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Está aqui. Antônio, Bernardo e Carlos. Está aqui. Antônio, Bernardo e Carlos. Adquiriram um terreno em sociedade de modo que Antônio coube um quarto do valor do terreno. Bernardo ficou com um terço. E Carlos ficou com o restante. Tudo tranquilo. Antônio vendeu sua parte para os outros dois sócios. Aqui. Metade a cada um deles. Após essa transação, a parte que cabe a Carlos corresponde. Então, questãozinha, cara, certeira aí na tua prova. A FCC adora questões com frações. Beleza? Vamos lá. Antônio. Antônio coube o quê? Um quarto. Aqui, ó. Do valor do terreno. Bernardo. Vou colocar aqui, ó. B. Coube um terço. E o Carlos ficou com o restante. Bom, como é que a gente descobre o restante? Método MPP neles. Como é que a gente descobre o restante? Você vai sempre somar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a parte do Antônio e a parte do Bernardo. E, consequentemente, eu vou ver o que sobrou para o Carlos. Então, o primeiro passo é você sempre somar. Então, eu vou somar aqui as partes, ó. Do Antônio e do Bernardo. Então, vai ficar um quarto. Vou colocar aqui, ó. Um quarto. Mais um terço. Como é que a gente faz essa continha aqui pelo método MPP? Né? Multiplique embaixo e cruza. Então, vai sempre multiplicar embaixo. Primeiro, você multiplica os denominadores, ó. Multiplica os denominadores, ó. Quatro vezes três, doze. E depois você cruza. É um processo bem mecânico, né? Para você encontrar o resultado. Multiplique embaixo e cruza. Eu falo que é o método da Xuxa. É o X da Xuxa. Então, vamos lá. Tirando a brincadeira. Multiplique embaixo e cruza. Três vezes um. É muito fácil. Três vezes um. Vai dar quanto? Três. Quatro vezes um. Quatro. Aí, você vai olhar a operação, né? A soma. Aí, você vai somar. Três mais quatro. Sete. Então, pessoal. Vamos lá. Vamos entender aí a ideia da fração. Sete dozeavos. O que significa sete dozeavos? Significa sete partes de doze, ó. Eu tenho doze partes. Cara, bota o tic-tac para funcionar. Eu quero que você coloque aí nos comentários, né? No bate-papo aí. Pô. Sete dozeavos. Ó. Eu somei essas duas partes. Deu sete dozeavos. O que significa sete dozeavos? Presta atenção no que eu vou falar, ó. Pra gerar aquela autoridade. Pô. Sete dozeavos significa sete partes de doze. Então, eu tenho doze partes. Peguei sete. Pergunto. Quantas partes sobraram por Carlos? Eu tenho doze. Peguei sete. Peguei sete partes de doze. Tenho doze partes. Peguei sete. Quantas partes sobraram por Carlos? Pô, Marcão. Se você pegou sete de doze, sobraram cinco. Exatamente. Então, por Carlos, sobraram cinco partes de doze. Ah, Marcão. Eu tenho dificuldade. Cara, pra saber o que sobrou, vamos lá. A luz chegou. Tem salvação. O inimigo não vai agir. Tá? Pessoal, quer saber o que sobrou? Pego de baixo e diminuido de cima. Sempre. Então, quer saber o que sobrou? Pego de baixo e diminuido de cima. Ó. Doze menos sete vai dar quanto? Cinco. Então, sobraram quantas partes? Cinco partes de doze. Então, foi isso que coube ao Carlos. Agora, vamos lá. O Antônio. O Antônio. Tá aqui, ó. Ele vendeu sua parte para os outros dois sócios. Metade pra cada um. Pô, qual é a metade de alguma coisa? Como é que a gente descobre a metade? Pô, pega o valor e divide por dois. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Pra não atrapalhar depois o cálculo. Vou fazer a continha aqui, tá? Pra não atrapalhar ninguém. Vou fazer a continha aqui no canto. O que é a metade? Ó. Tô indo passo a passo, né? Tô te dando aí uma mini aula. Metade. Divide por dois. Então, eu vou pegar um quarto. Eu vou pegar um quarto. E vou dividir por quanto? Por dois. Aí entra, pessoal. A propriedade da divisão de frações. Tia Teteca. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira. Matemática básica. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, um quarto vezes meio vai dar um oitavo. Então, a metade de um quarto é quanto? Um oitavo. Então, vai um oitavo pra cada sócio. Como ele tá perguntando a parte que coube ao Carlos, Então, eu só vou fazer esse cálculo aqui. Então, o Carlos ficou com cinco dozeavos mais um oitavo. Da onde veio esse um oitavo, Marcão? É a metade do valor do Antônio. Da parte do Antônio. Beleza? Aí, caiu numa outra continha com fração. Vamos lá. A gente já aprendeu. Como é que eu faço essa conta? Multiplica embaixo. Ó, método MPP. Multiplica embaixo. Vamos lá. Doze vezes oito. Quanto é que dá doze vezes oito? Noventa e seis, não é isso? Multiplica embaixo. E depois cruza. Ó, o x da xuxa. Cruza. Multiplicação. Você vai cruzar, ó. Aí, vamos lá. Oito vezes cinco. Quarenta. Doze vezes um. Doze. Quarenta mais doze vai dar quanto? Cinquenta e dois. Ah, tio Marcos, não tem na resposta. Claro que tem. É só você simplificar. Aqui eu vou simplificar por quanto? Por quatro. Né? Eu simplifico aqui por quatro. Cinquenta e dois por quatro. Vai dar treze. Noventa e seis por quatro. Vai dar vinte e quatro. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no TRF4 com o método MPP. Gostaram desse vídeo, pessoal? Gostaram da solução? Fui passo a passo? Agora, vamos trocar uma ideia. Preciso de alguns minutinhos da sua atenção. Pessoal, na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP. Beleza? Entre para a nossa lista VIP. É muito fácil. Você vai clicar aí no link. Vai aparecer aí algumas informações para você preencher. Muito simples. É colocar o e-mail, o telefone, o zap. Enfim. Aí, você clica em enviar. Cara, clicou ali, você está ativando o passaporte do bem. É isso aí. Por quê? Vai te fazer bem, cara. Por quê? O que você vai ganhar com isso? Todas as quintas... Anota aí. Quinta-feira é o dia. Toda quinta-feira vai chegar um conteúdo gratuito e exclusivo aí no seu e-mail. É isso aí. Toda quinta-feira. Entrando para a lista VIP, você já está credenciado. Toda quinta-feira vai chegar um conteúdo bacana aí para você no seu e-mail. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que por que eu estou falando do passaporte, pessoal? É o passaporte para o aulão de lançamento do curso do TRF4. Vai ter um aulão na próxima semana. Perdão, se eu não me engano, é na quinta-feira, dia 13. É só você acompanhar aí nas nossas redes sociais. Nesse aulão, vamos trocar uma outra ideia. Por quê? Vai ter um outro aulão somente para a galera, para o pessoal da lista VIP do TRF4. Vai ser um aulão exclusivo, né? Então, esse aulão vai ser fechado somente para essa galera. Vai chegar no seu e-mail um link desse aulão, que vai ser o seu passaporte. Somente a galera da lista VIP vai poder assistir esse aulão. E nesse aulão vai rolar o lançamento do curso e vai rolar também uma pré-venda, um descontinho bem bacana, que vai dar aquela moral aí para o teu investimento. Ah, Marcão, está caro, está barato. Então, vai ter uma pré-venda nesse aulão e vai rolar um descontinho. Beleza? Então, recado dado, entre para a lista VIP e vamos juntos nessa corrente, que no final vai dar tudo certo. Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!